A Operação Espiel da Polícia Civil cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em Manaus, na manhã desta sexta, 10 de dezembro. A operação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na cidade. Ao todo, 22 pessoas e um adolescente de 16 anos foram presos. Entre os detidos estão dois policiais militares e três investigadores da Polícia Civil, sendo um da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes. De acordo com o secretário de Inteligência, Tomás Vasconcelos, não vai ser mais tolerado corrupção dentro do sistema de segurança pública do Estado. E toda a operação nossa, lamentavelmente, sempre tem a participação de policiais na corrupção, na associação ao tráfico, no tráfico entorpecente, extorsão. Mas o que a gente deixa bem claro é que existe uma determinação de governo, a determinação do sistema e nós não vamos permitir. A tolerância é zero. Segundo o secretário, as investigações duraram aproximadamente seis meses. Ele também afirmou que outras operações como estas ainda vão acontecer.